República, onde dormem os cachorros, que não deram maior importância, sou eu que pago a conta. República, onde dormem os cachorros, que não deram maior importância, sou eu que pago a conta. República, onde dormem os cachorros, que não deram maior importância, sou eu que pago a conta. Tive que vender nosso carro para comprar gasolina. Pode levar. Vendi meu fogão para comprar comida. Vendi minha casa para suprir minha aposentadoria. Queria comprar uma arma, mas hoje, não consigo nem comprar o que eu vendi. Boa noite, 19 horas em Brasília. Quando a cidade silencia, se vai naerbando sobre o telhado, aos olhos da escuridão, na turma doce, pulam desenvoltou, pelas igrejas do Planalto. Se a porção do Benia e ele, mantenteiam-se da amargura, já não será possível. Se a porção do Benia e ele, mantenteiam os cachorros, que não deram maior importância, sou eu que pago a conta.